Boa noite, meus amores, minhas amoras. Estou morrendo de saudades de vocês todos, mas tem um probleminha aqui, gente. Muita chuva, muita chuva, muito relâmpago, muito trovão e vocês sabem o medo que eu tenho de acontecer alguma coisa no aparelho, né? Tirei ideia aí, a Carrani, a Patrícia, a Lúcia Mucotaca e a minha filha também concorda comigo que não é bom abrir. Agora de pouco, sumiu a internet duas vezes e a gente vai levando assim, né? Mas pra abrir live e acontecer alguma coisa, gente, vocês me perdoem, mas sempre assim, né? É bom a gente prevenir, né? Pra não acontecer nada, que a graça de Deus estou bem. E amanhã eu vou estar gravando um vídeo pra vocês, que será o primeiro episódio da minha história, tá bom, meus amores? Então fica assim, meus amores. Infelizmente, não vou poder fazer live agora, mas eu conto com vocês todos, todas, que estão junto comigo, que na terça-feira farei uma live, ó, extraordinária, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Beijo no coração de todos, ó, e até o vídeo amanhã, tá?